Pessoal, esse vídeo de hoje aqui eu vou falar um pouco sobre a utilização de ferramentas, ferramentas de gestão para a sua empresa. Como é que as ferramentas elas podem de fato te ajudar e o que há por trás da ferramenta para que a ferramenta te dê resultado. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que saber, existe hoje uma infinidade de ferramentas disponíveis no mercado. Ferramentas de gestão financeira, ferramentas de controle de processos, ferramentas de controles internos, de controle de informações, de ideias e tudo mais, são inúmeras ferramentas. Além das ferramentas também mais simples, como por exemplo, controle de agenda, ferramentas que você utiliza para fazer reuniões, enfim, ferramentas não faltam no mercado. Agora, o que vai fazer a grande diferença? A grande diferença vai fazer a sua atitude em relação à ferramenta. O seu comportamento sobre elas é que vai determinar o resultado que você vai ter. Então a ferramenta ela foi preparada para ajudar a vida do empresário. Agora, se o empresário não fizer a utilização da ferramenta de forma correta, se o empresário não se conscientizar que aquela ferramenta vai ajudar o dia a dia dele, se o empresário não fizer o uso, a ferramenta por si só não vai resolver absolutamente nada. Aqui mesmo nós já cometemos muito o erro no passado de adotarmos ferramentas que eram muito boas, só que depois elas não seguiram adiante. Nós não mantivemos a continuidade dela. Então, onde que estava eu? Estava na ferramenta? Não, estava eu na nossa gestão. Hoje nós temos uma visão completamente diferente em relação a tudo isso. Quando nós decidimos de fato utilizar algum tipo de ferramenta, nós decidimos e vamos em frente para poder utilizar as funcionalidades que ela pode nos dar. Então, o que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo é o incentivo que, se você percebe que precisa de algo que possa te ajudar no dia a dia da gestão da sua empresa, é importante que você então decida por ferramentas que vão te dar esse apoio, tá bom? Agora, ao decidir, não se esqueça que a sua atitude vai determinar muito o resultado que você vai ter com essa ferramenta, porque as ferramentas, por si só, não fazem o trabalho sozinho, tá bom? Esse aqui é mais um vídeo da Tactos Contabilidade. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar para nós, será um prazer. E também, se você gostou desse vídeo, puder deixar aqui um like ou até mesmo um comentário. Será muito bom para o crescimento do nosso canal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.